Muito bem, a obra da Villeur encontra-se neste momento com pouco mais de um mês de obra, ou seja, iniciámos a obra no início de junho e temos neste momento mais de um terço da obra executada. Como podemos constatar, aqui na Travessa das Recolhidas, o novo coletor de saneamento encontra-se já instalado, cerca de 50% dos pavimentos estão executados.